O ponte vai catucar no pai do cruzeiro Novinha, no talentinho, novinha DJ LLG, mais uma que aspirando o topo Olha ele aí, pô Chega o meu momento de ativar meus contatinhos Acionar uma chuca pra brotar no sapatinho No frio desse, é net sexy, maconha já é de lei Manda um oi pras cachorronas bem no certo Que o sexo tá garantido, tô por perto Passar uma noite no sigilo Hoje é só maconha, trans e Netflix Vagabundo romântico que te taca filho Hoje é só maconha, trans e Netflix Vagabundo romântico que te taca filho Hoje é só maconha, trans e Netflix Vagabundo romântico que te taca filho Hoje é só maconha, trans e Netflix Vagabundo romântico que te taca filho Ele é o LG, puto que te taca filho Hoje é só maconha, trans e Netflix Tu já sabe qual é o plano, tu já sabe qual é a meta Depois do baile fica chapadinha, louca de balinha pra me dar xereca Depois do baile fica chapadinha, louca de balinha pra me dar xereca Vai me dar xereca, vai me dar xereca Joga a bunda na peça, joga a bunda na peça Vai me dar xereca, vai me dar xereca Joga a bunda na peça, joga a bunda na peça DJ Léo LG, mais uma que é aspirando a doutor, pô. Olha ele aí, pô. Apresento pra você, DJ Léo LG, pô. O cara que mais explora música na internet, né?